De o que? Sobre o que? Sobre o que? Eu estou em Salvador, Bahia, e aqui tem um problema de extermínio de criança, que é da ONU, do Unicef e extermínio, não se tem um solução e vocês devem, tuve maconha a gente não precisa apoiar esse tipo de coisa não precisa, a gente precisa apoiar o nosso povo e a parte do nosso povo é ir para o combate direto a educação Eu quero agradecer a intervenção da ministra Luísa e apesar de você não estar ter visto eu quero agradecer também, não sei se o nome essa intervenção